Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. A oração para ser abençoado por Deus é baseada nesta afirmação, eu sou o que sou. Essa afirmação foi apresentada no código oculto de Moisés. Estas palavras foram escritas na literatura espiritual da Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. A afirmação é um dos chamados nomes de Deus. Foi Deus quem disse a Moisés que este era o seu nome para sempre, o nome pelo qual Deus seria conhecido por todas as gerações futuras. Seu contexto é encontrado na sarça ardente no livro do Êxodo 3, versículo 14. Moisés pergunta o que ele deve dizer aos israelitas. Deus responde, eu sou quem eu sou. Acrescentando, diga isso ao povo de Israel, eu sou me enviou a vocês. Ao repetir o sagrado nome de Deus como uma espécie de mantra todas as manhãs, você será abençoado por Deus e então você receberá a capacidade de viver uma vida com a realização dos seus desejos. Quando você repete e contempla estas palavras, eu sou o que eu sou, você transforma o nome de Deus na sua oração matinal, pois ao dizer isso você se entrega, você aceita, você permite. Faça agora a oração de conexão com Deus e repita 77 vezes para que as bênçãos sejam derramadas em sua vida. Vamos lá. Eu sou o que eu sou. 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 Eu sou. Eu sou o que 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 eu sou. Eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que 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 eu sou. Agora que você repetiu o nome sagrado de Deus setenta e sete vezes, chegou o seu momento de fazer os seus pedidos para este dia. Qual é a benção que você gostaria que Deus te entregasse ainda hoje? Fale com Deus neste momento. Eu sou o que eu sou o que eu sou. Muito obrigado, Deus. Eu sei que o melhor será feito. Muito obrigado, Deus. Eu sei que o melhor será feito. Muito obrigado, Deus. Eu sei que o melhor será feito. Pronto. Agora você pode seguir o seu dia sabendo que eu sou o que eu sou fará a mudança que você precisa. Se você gostou desta oração, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que eu postar um exercício como este, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Eu sou Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor.